Seu presidente, novamente, cumprimentar o amigo Valdema, esse ano temos camarão do Valdema, né Valdema? Em setembro, se Deus quiser, e temos agora a festa do Boteco do Valdema, agora que nós estaremos presentes lá, se Deus quiser e há de permitir. Bem-vindo à nossa casa. Seu presidente, claro que hoje não seria diferente se não fôssemos falar das chuvas que ocorreram aí no nosso município e todo o acompanhamento que fizemos aí durante a noite de sábado, madrugada de sábado para domingo, durante o dia de domingo, incansável, toda a equipe da administração pública, defesa civil, obras, assistência social, o gabinete do prefeito, a SECOM, trazendo as informações a cada 15 minutos e a gente vinha, claro, passando para a comunidade através das nossas redes sociais de 15 em 15 minutos. Eu consegui ficar até as 4 da manhã, depois o corpo padeceu. A gente não é mais tão jovem, né Rick? Mas já logo cedo estávamos lá, levando as informações para a nossa comunidade, que realmente precisavam de informações. Então, primeiramente eu gostaria de passar uma imagem aqui, que a gente postou lá nas redes sociais. Essa imagem foi feita ali nos fundos do supermercado Bistec, para a gente se atualizar bem. Onde pega, aqui foi o pico de 7,58, foi o pico máximo que o rio chegou. Então, nós vemos o que é a força da água dentro do nosso município. E porque eu falo isso, né? Lá a ponte da Santa Rita, depois a gente filma junto ali a ponte do centro, dos bombeiros, né? E nós vimos a importância das Beira-Rios, a importância que essa obra tem para o nosso município. E por que eu falo isso, senhor presidente? Desde que ela se iniciou aqui em Brusque, se todos os prefeitos que passaram pelo nosso município tivessem feito um quilômetro, um quilômetro apenas de Beira-Rio por ano, nós já estaríamos com as duas margens, esquerda e direita, de Dom Joaquim até a ponte do Brilhante, devidamente asfaltada, servindo de canal extravasor e que com certeza diminuiria e muito a vazão de água, consequentemente a altura do rio, da forma como nós vimos nesse final de semana. Vejam que só a abertura da margem esquerda, esse pedaço da margem esquerda e o prolongamento das cabeceiras da ponte do Santos Dumont já não represou mais a água aqui, na parte central, Santa Rita, Santa Terezinha, centro. Porém, nós ainda temos um gargalo que se formou, Guarani e Jardim Maluche, que nós vamos ter que ver ainda a situação, que ali ainda tem um gargalo, ou seja, aumentou o nível do rio naquele local porque não tem a vazão que tem aqui embaixo. Então, esse estudo tem que ser feito ali. Alguns falam que é a barragem de capuação de água do Samai, outros falam que é da própria curva antes de chegar na ponte do Jardim Maluche, a confluência do rio Guarani com o rio Itajaí. Então, nós temos que ver o motivo que o nosso rio está aumentando um metro ali no Jardim Maluche e no Guarani, consequentemente Rio Branco, enfim. Mas eu queria também, senhor presidente, demonstrar aqui, pode colocar os gráficos lá. Nós buscamos os gráficos lá através da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, a gente só verificar a quantidade de chuva que caiu. E esse gráfico, claro, eu tirei ele no domingo, se desse para aumentar, não conseguimos aumentar um pouquinho a imagem lá no programa, não. Mas enfim, aqui Vidal Ramos, nas 48 horas antecedentes ao domingo à tarde, eu vejo apenas 240 milímetros em Vidal Ramos, 240 milímetros em 48 horas em Vidal Ramos. Isso é chuva há três meses, em 48 horas. Pode passar outra ali. Botuverá, 172 milímetros em 48 horas. Vidal Ramos, 240 milímetros em Vidal Ramos, 240 milímetros em Vidal Ramos, 170 milímetros soma as duas, nós já estamos aí falando em mais de 450 milímetros de chuva, vindo de rio abaixo, batendo aqui em Brusque. Somados, passa o outro lá para mim, a Brusque que choveu 98 milímetros no mesmo 48 horas. Então vejam, a chuva não caiu em Brusque. E isso que assustou muito a nossa comunidade, dizendo, mas poxa, a chuva aqui foi constante, caiu praticamente, mas não foi forte. E como que o rio subiu da forma como ele subiu? Subiu porque a água veio de Rolo, de Vidal Ramos para Brusque. E aí, vereador Ivan, eu não defendo mais aqui a barragem de Botuverá. Porque não adianta mais, eu já cansei de falar da barragem de Botuverá, eu não vou mais falar, porque eu, talvez os meus filhos, os filhos dos meus filhos possam ver essa barragem, assim como os filhos dos meus filhos vão ver a duplicação da Ivo Silveira. Eu já falei nesse microfone, não vou mais falar. Mas vejam que a barragem de Botuverá ajudaria o nosso município. Quanta água poderia ser, ia ser segurada lá. E nós não teríamos aqui os 7,58, não teríamos os 8,96 que nós tivemos em novembro e não causariam os danos que causaram no nosso município. E hoje nós vemos, vereador Rogério, a importância da Beira Rio. Importância da Beira Rio. Pode passar as fotografias lá agora, pode ficar passando as fotografias. Domingo, 5 horas da manhã, o rio estava chegando no ápice, não tinha o que fazer. Quando o rio começava a achar que a máquina, o pneu já estava todo submerso, as máquinas da prefeitura já começaram a limpar a Beira Rio. E mesmo limpando ainda com água, não tinha condições de tirar tanta lama, porque dessa vez não foi areia. Quem foi na Beira Rio e verificou a situação, em alguns pontos ainda tem areia. Mas dessa vez foi lama, foi barro, que foi trazido de água abaixo. Está aí o exemplo. Não é areia, isso é lama. Então a lama é muito mais difícil de se limpar do que a areia. A areia você pega o jato lá e vai embora. Agora a lama você tem que raspar, tem que retirar, a máquina não consegue retirá-la toda. Só que a Beira Rio não é apenas um quilômetro e meio, dois quilômetros, presidente. Nós temos hoje dez quilômetros de Beira Rio. E quem passou pela nossa Beira Rio viu a quantidade de funcionários que estavam trabalhando na Beira Rio, limpar o mais rápido possível para dar traficabilidade para o nosso município. E mesmo assim o nosso trânsito deu um nó. E não foi por conta da administração, da guarda de trânsito. Nós temos obras em alguns pontos da cidade cruciais. A Vitor Meirelles está fechada por causa da obra mais importante do bairro Santa Rita. E queira ou não queira, ela atrapalhou um monte o trânsito. Mas nós precisamos dessa obra. E muitas pessoas eu vi nas redes sociais criticando. Ah, o prefeito não fez isso. Ah, o prefeito não fez aquilo. O que poderia ser feito antecipadamente? É a pergunta que se faz? A chuva veio? Todo mundo sabia que vinha chuva. A Beira Rio serve como canal extravasor. A água é embora. A segunda opção da Beira Rio é o tráfego. São os veículos. Então, a Beira Rio foi construída para levar a água embora. E 48 horas praticamente após o início da limpeza da Beira Rio, nós já temos liberado da APAI até os fundos da Unifeb. São mais de 7 quilômetros de Beira Rio, limpos, em menos de 48 horas. Ah, mas demorou. Qual foi o que limpou mais rápido? Não é jogo de limpeza, não é partido, não é prefeito, não é... Cara, foi a décima segunda enxurrada que nós tivemos em menos de seis meses. Tu imagina como estão esses barrancos? Tu imagina quanto a terra desceu desses morros? E foi parar tudo na Beira Rio. Então, eu quero aqui, uns 30 segundos, seu presidente, para encerrar. Quero dar aqui os meus parabéns à Defesa Civil, ao André Arker, ao Gelinho, ao Cujic, a toda a equipe da Defesa Civil, que incansavelmente ficaram trazendo as informações, ao Departamento de Obras, ao Samai, que muitas vezes são esquecidos, não são lembrados, mas estão com lama até a cintura lá na Beira Rio, para poder ajudar a nossa comunidade. Ah, estão sendo pagos para isso, estão? Mas estão fazendo um belo serviço. A comunicação do município, que trouxe todas as informações, quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito, que também não mediu esforços para resolver. A comunicação do município, que também não mediu esforços para resolver. A comunicação do município, que também não mediu esforços para resolver. a comunicação do município, que também não mediu esforços para resolver.